Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Band of Stars. Confere aí, clã! Vamos lá! Iraque, o mapa favorito dos raques, eu acho que é isso, mano. Ó, vamos pegar aqui o cara, ó. Nas costas, cadê ele? Vem cá. Uma espadada, uma espadada, uma espadada. Uma espadada, uma espadada. Uma espadada, pirata. Nossa! Espadada, cuzão. Espadada de piratas no Caribe, clã. E vamos que vamos, desert camp aqui. Apianzicas aqui, ó. Tem um cara ali em cima, cadê ele, ó. Achei miserável, parece miserável. Nossa, mano, acabou bala. Agora é só espadada, hein. Agora é só espadada ninja. É só espadada dos... Mano, essa espada é muito feia, mano. Bem pequena, velho. Parece o peró do japa, brinque de japa. E vamos lá, clã. Vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê os niggas? Vem cá, niggas, ó. Todos têm bala. Então a gente vai só na faca, ó. Tô com a kunai aqui. Vamos ver se consegue matar alguém de kunai, mano. Kunai! 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 Ah, mano. Pegou a kunai no cara. Só que ele não morreu. Vamos que vamos. Mano, não vai entrar ninguém na sala. A sala não tá cheia ainda. Mas vamos lá, ó. Pegando aqui, ó. Mano, saudade de jogar nesse mapa, cara. Faz muito, mas muito tempo mesmo que eu não jogo esse mapa, mano. Eu acho que muita gente não joga. Foi um dos primeiros mapas que eu comecei a jogar no PB, velho. E eu parei de jogar porque ninguém mais joga esse mapa, cara. Eu custo pra caramba esse mapa. Todo mundo agora só é... O bagulho agora só é Red Rock e Mistake, né, mano? Não vou matar o cara na faca, não, mano. Vamos lá. Facadinha. Ah, mano. Vamos lá. Toma os 6 barra 2 aqui. E vamos que vamos, galera. Lembrando que deixa aquele seu like no vídeo. Fortalece pra caramba aquele seu like. Também tem os parceiros do canal aí, Bundler Style. Se você quer comprar um jogo baratinho aí, tem o site da Bundler Style. E também você agora pode ser o quê? Você pode ser um apoiador do canal aí. No site do Apoia-se, você pode apoiar o canal. E ajuda pra caramba nessa nova fase do canal aí. Você apoia o canal e você tem várias vantagens aí. Várias vantagens de TS, Live, Skype, WhatsApp. Só que o WhatsApp agora não tá sem porque levaram meu celular, né, mano? Aí é complicado a vida, né? Vamos lá. Pegar mais um aqui já. Pegar mais um aqui. Mais outro aqui. Tamo 10-2, hein, mano? Não tamo ruim não, ó. Olha, tô só papando o kill dos caras. Os caras tão tecando, tô dando uma bala. Calma aí, tem cara ali, ó. Pegar mais um aqui. Tem que ir na faca, hein? Tem que ir na faca! Ui! Não pegou! Ui! Tecou! Agora não tecou não, niga. Mano, essa facinha parece que ela, tipo, ela não tem muito dano. Eu acho que só mata o cara se o cara estiver bem tecado. Olha o cara ali, mano. E o que ele tá fazendo ali, mano? Olha aquele cara ali, mano. What the fuck? O que ele tá correndo? Ele tá mirando pro outro lado, mano. Pé de costa, bro. Pra trocação, mano. Ah, para de papar, seus niga. O papar também, né? Ah, nossa, o cara tava mirando pra parede e, tipo... O cara tava loucão, mano. Quicando o Joshua, que feio. Ah, mano. Ah, eu tô de 126. Agora que eu reparei. De novo que eu tô de 126. Esqueci de tirar o 120, mano. E os caras também quicando. Mas se eu não me engano, o nome da sala é arroba tudo, mano. Então... Então eu acho que pode, né, velho? Eu nem tirei o 120 nem no último vídeo lá de como ser o cara mais FTP da sala. Vamos lá, velho. Tamo 15 barra 5. Faltando 5 minutos aí. Tem vários kills ainda pra nós aí. Vem, niga. Vem, niga. Vem, niga. Ah. Vamos lá, clã. Vamos lá, clã. Vamos focar agora. 15 barra 6. O cara lá tá 8-2 lá. O cara tá mitando lá. Não tem mais 120 aqui. Os caras tão me quicando pra caralho. Vamos lá, clã. Voltando aqui no game. Olha, maldito. Mano, essa pistolinha parece... É uma Python normal. O estilo dela tá normal. Só que eu não sei como o cara consegue segurar, tipo, uma Python só com uma mão, mano. Meu Deus, cara. Errei tudo. Como o cara consegue segurar uma Python só com uma mão, mano? O cara tem que ser muito forte, mano. Aqui ela faz... Vamos lá, vamos lá. O cara joga com uma Python na mão. E como que ele consegue recarregar com essa espada na mão, velho? O cara tem que ser muito ninja, né, velho? Nossa, negra. 19-7. Vamos lá. Olha o Helmet, mano. Olha o Helmet. Como é que fala no cu? Toda vez eu, tipo, eu mudo pra facas... Tipo, eu não consigo, velho. Tipo, eu esqueço de apertar o outro lado do mouse que dá uma facada. Sempre pra ver um pouquinho. Faleceu, faleceu. O deus tá gravando? Tamo sim, mano. Vamos lá, caralho. Me joga bosta junto. Olha os caras. Meu Deus. O cara é facada. É facada isso aqui, ó. Então... Ah, ósia. Facada, facada, facada. Ah, mano. Quem tu tem o nome da... Coala? Como assim? Quem é tu no nome do... Coca-Cola? Como assim, mano? Que viagem é essa, velho? Mano, esse kit aqui é bom, velho. Mas eu acho que ele saiu da loja já, né, velho? Depois que sai da loja, que os caras dá um game, envia pra nós o kit, mano. Pra nós brincar. Eu ia comprar até colocar cash, mas pra comprar. Só que nem deu pra colocar, então... Vamos lá, negra. Tô acabando já a partilha. Tamo ganhando. O cara tá ficando aqui. Faleceu mais um aqui. Meu Deus, cara. Tô tirando no pé dos caras. Beleza. 22-12. Tá um frag de bosta, mas... Vamos lá. Continuar nossa... A vida é assim mesmo. Um dia tá um, isso tá pior. Vamos dar o piercing shot de fight. A volta a gente dá um... Caralho, não. Um piercing shot de fight, né? Que a gente já deu piercing shot de quase tudo. Pelo menos. Rombado. Desce, arrombado. 24-13. Vamos chegar. Como se a gente pegar? Não dá pra pegar o 30 aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai acabar a partida já. E eu vou só na faca agora, hein. Vou só na faca, hein. Vamos lá. É só na facinha, ó. Só na facinha aqui, ó. Só na facinha aqui, ó. Vem. Vem, niga. Realmente. Ah, não, cara. Realmente, mano. Qual a facinha, mano? Só na facinha, só na facinha, só na facinha, só na facinha. Só na facinha, ó. Então, cara, vamos lá, vamos lá. Só na facinha. Vai acabar. 5 kills. 5 kills. Ai, ai, ai. Nossa, eu não peguei um. Ah, mano. Ia pegar outro. 25-15. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, demônio. Vamos lá, cara. Colocava a boca demônio aqui, ó. Último kill. Último kill na faca. Brinks na faca, não. E acabou a partida, galera. 25-15, ai. Vamos jogando, jogando com essa pistolinha e essa faca, ai, de piratas do caribe. Uma zicona. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, usei a sua becarada. Deixa aquele like no vídeo, que ajuda pra caramba. O seu like fortalece pra caramba o canal. É isso. Valeu, falou. É nóis. Fui.